São mulheres, seus bruxos e confusões Espalham pelos pelos, colam de cabelo Negros e polos examenos E agarram pelas pedras, certas mulheres Como você, que levam sempre onde querem você Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem tão Garotos como eu sempre não E peço, peço, seu marmo, é um só Garotos Peço, meu marmo, é um só Garotos Seus dentes e seus sorrisos Castilam meu corpo e juízo Glória aos meus sentidos Eu já não me importo com medo Então salvamos em braços Meus e abraços Peço, meu marmo, é um só Peço, meu marmo, é um só São amandinhas que eu não sei o que faço Aqui, meu marmo, é um pedido em seus braços Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos, meu marmo, é um pedido em seus braços Garotos, meu marmo, é um só Puto, meu marmo, é um só Garoto, 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 seu seguro fought pelos pelos, pelos por... Por mental também, um suspeito Música Música Música